Controle Manaus, bom dia, T3540, está cruzando 165 para o 150, senti-te dar o aumento? T3540, bom dia, controle Manaus, eita para 4000 pés, ajuste de altímetro no 0-1-3. O T3540 está agora afastado 3-6mm de cobertura do lugar de Manaus, aceita os vetores, sinal de atento. Termativo então, descendo 4000 pés, 1-3-7-2. Início de vetores finais da S3540, esquerda à proa 300, o limite é a radial 265 de Manaus. Ciente esquerda na proa 300, o limite é a 365 do BR de Manaus, 3540. Confirma, o limite é a 265, cárcio de fale, 265, direita e intercepta. Afirmativo, radial 265, direita e intercepta, 540. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Autom assignments A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . Tchau, 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 tchau. Minimum, 100 Ponte espera, 1-0, pronto, 30 e 5-4-2-0 Retard, 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 retard Autorizado ali e mantém Ali e mantém 5-4-2-0 Browns climbers Green versus green Visceral Hotel Delta Romeo, torre Autorizado a decolagem da presente Evitando o sobrevoo da aeronave da TAM que vai ingressar na taxiway bravo O vento 250 graus, 2 nós O Delta Romeo vai decolar da presente e fazer o cruzamento da presente Aperta Aperta 3540, solo 35, prossegue a taxi até o gate Eco na escuta O Delta Romeo no cruzamento, transferindo para 197 O Delta Romeo no cruzamento, transferindo para 197 Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 270 graus, 3 nós 261, defiado Taxa, light shot Por favor E aí E aí E aí O problema para ponte Eco 3, você impacta zero E aí E aí E aí 1, 2, portas em manual, por favor. 1, 2, portas em manual, por favor.